É um campo de incertezas, frase que define os próximos dias no gramado. O time vai ficar sob o comando do técnico interino Augusto César, até Ney Franco, que chega nesta terça, conhecer e avaliar o desempenho de cada jogador. O Ney Franco já chega na terça-feira, direto para Porto Alegre. Então, a quarta-feira ele vai poder acompanhar o jogo já, já assistir, já fazer as avaliações dele. E no sábado, em Fortaleza, o Ney já efetivamente vai ficar no banco de reservas com toda a equipe. Em entrevista coletiva, o presidente do Goiás explicou que não gostaria de ter que mexer no time agora, mas foi obrigado pela falta de resultados, o que espera ser diferente com a chegada de Ney Franco. Essa mudança frequente de técnico não é uma boa coisa para ser feita com o time. Mas a gente estava percebendo que os resultados não estavam acontecendo e culminou, infelizmente, nessa última derrota que nós tivemos para o nosso adversário no último sábado. Fizemos a opção da escolha do Ney Franco, por ser um técnico novo, por ser um técnico que, a princípio, aparentemente, ele tem uma boa identificação com o nosso clube. A substituição de Hélio dos Anjos por Ney aconteceu logo depois do Clássico contra o Vila Nova, em que o Goiás perdeu por 3 a 1. Ao todo, foram três derrotas em quatro jogos na Série B. O que se viu nas últimas partidas foi um time assustado. Eu percebi um time com medo, um time assustado. Eu não fiz o diagnóstico ainda. O que eu fiz foi promover mudanças de comissão técnica. Nós também fizemos mudanças internas de peças da comissão técnica que faziam parte do grupo do Goiás. Saiu o Hélio, os dois auxiliares, saiu o preparador físico, saiu um fisioterapeuta e saiu o supervisor também. O presidente do Goiás disse que o novo técnico vai ter carta branca para mexer no elenco. Isso inclui até a contratação de novos jogadores, se for o caso. Mas, independente disso, uma coisa que fez questão de deixar clara é que, a partir de agora, a zona de conforto no time acabou. Eu não vou admitir mais que essa zona de conforto não exista nem fora nem dentro de campo. É uma coisa que eu quero ir atrás, é uma crítica que muitas pessoas fazem. Eu também faço e eu prometo aqui que, a partir de hoje, acaba-se zona de conforto no Goiás. Os representantes do Goiás também se dizem decepcionados com a briga entre torcedores do Verdão e Polícia Militar, no clássico contra o Vila. Eu não quero deixar a par essa situação lastimável. Eu quero sentar com pessoas responsáveis por esse processo de segurança, porque não dá mais. O futebol não suporta mais esse tipo de problema.